Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, mais um Dominando a Bolsa, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, é isso aí pessoal. Diretamente aqui da Faria Lima, junto comigo, Igor, bom dia. Bom dia Perina, bom dia a todos os colegas, vamos lá, mais uma transmissão, vamos ver o que o mercado hoje vai trazer para a gente ir de novidade. Boa, vamos lá então, então vamos começar aqui rapidinho falando de mercados internacionais, o dia começa com realização lá fora, pelo menos começou lá na Ásia. De outro lado a gente vê aqui a Europa praticamente continuando o movimento de recuperação de ontem, e a grande pergunta é, será que a Bolsa Americana vai continuar esse movimento? Aparentemente hoje, uma leve queda de 0,2, mas nada que possa alterar ao longo do dia, por enquanto o movimento de recuperação por lá segue. Então vamos lá, Nikkei a gente viu fechar com 1,50 de queda, Hong Kong 0,73, Xangai 0,82 e a gente vê ali Coreia com 0,40 de queda. Londres nesse momento 0,12 de alta, Alemanha Frankfurt 0,47 e Paris 0,28, para fechar esse MP futuro 0,22% de baixa. Olhando agora para os gráficos, tá, acho que esse é um ponto legal, começando aqui com Nikkei, né, a gente viu Nikkei aqui, vamos ver o gráfico, deixa só abrir o gráfico enquanto isso. O que a gente viu aqui foi um dia de deterioração, até testou aqui a mínima, acabou recuperando um pouco, mas de qualquer forma retomando aqui o movimento, a trajetória de baixa. O que a gente viu aqui de Xangai, quando a gente vê Xangai aqui nesse momento, mais uma queda, segue aqui na direção de buscar a mínima do ano, e Hong Kong também, não buscando a mínima do ano, mas voltando aqui a ser pressionada nos suportes. Deixa eu só carregar aqui. Pronto. Embora tivemos um dia de recuperação aqui no intraday, mais um dia de queda, agora testando essa região de suporte aqui. E Europa, como é que está a Europa neste momento? Deixa eu carregar aqui enquanto isso. Pronto. Ontem nós tivemos um dia de queda aqui em Londres, e agora volta de novo a buscar aqui essa região de 8.100 pontos. Queda hoje de indefinição, meio que no zero a zero, já esteve pior, passando por um processo de recuperação. O mesmo a gente fala para a Alemanha, né, com esse movimento de alta aqui, tentando, né, retomar o movimento de recuperação de ontem lá nos Estados Unidos, e o mesmo para Paris. Então, de certa forma, a gente vê aí um mercado, nesta quarta-feira, um mercado onde ele não está tão claro se vai continuar ou não, tá? Acho que vai depender muito aí do mercado americano, e acho que esse é o ponto principal, ponto-chave para hoje, o empregão de hoje. Dito isso, vamos dar uma pausa aqui, já vamos chamar o Namídia, para a gente entender aqui, juntamente com o Igor, quais são os pontos principais do empregão de hoje. Então, solta a vinheta aí, diretor, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Começando aqui pelas commodities, né, nós vimos ontem um dia bem pesado ali para petróleo, né, o petróleo ontem chegou a perder ali o patamar dos 70 dólares, né, que é considerado por muitos aí no mercado, um número mágico, né, de suporte, sempre tocou ali nos últimos dois anos, esse patamar voltou a subir. Ontem, 3% em queda, hoje, pelo menos, estamos vendo aí um repique, ou pelo menos uma tentativa de repique. Os contratos futuros do Petróleo Brent para entrega em novembro, subindo 2,38%. Então, vai dando pelo menos um alívio, pelo menos um, podemos entender aqui, uma pausa nesse movimento negativo. Ontem, alguns papéis aqui no Brasil já deram, que andou de reversão, o caso de PetroRio. Então, vamos ver aí se tem perspectivas de repique para hoje neste setor, tá. Por outro lado, aqui, outra commodity relevante na Bolsa Brasileira, também em alta. O minério de ferro fechou em alta de 1,09% lá em Daliã. Então, pelo menos para a Bolsa Brasileira, pode ser uma abertura um pouco mais interessante, né, pautada aí nas commodities, que são os maiores pesos aqui para Ibovespa. Na parte do noticiário econômico, né, nós vimos algumas divulgações já aconteceram, mas a principal delas, sem sombra de dúvidas, é o CPI, os dados de inflação lá nos Estados Unidos. Mas vamos começar aqui pelos que já foram divulgados, até os que serão divulgados ao longo do dia, né. Tivemos já na Europa, lá, dados no Reino Unido, né, produção do setor de construção, PIB, né, também foi divulgado. Esses números vieram abaixo das projeções, tá. Todos eles, que foram divulgados lá no Reino Unido, vieram abaixo do consenso. Então, o mercado já tem esse dado precificado, mas o principal, como eu disse, é às 9h30. Então, atenção ao CPI lá nos Estados Unidos, estarei ao vivo com vocês aqui. Se tiver volatilidade, o que provavelmente acontecerá, vamos ficar de olho ali, principalmente no dólar, tá bom. E o S&P, como o Fernando destacou, abrindo o dia aqui com um viés levemente negativo, dado às 9h30, pode trazer aí já um bom direcionamento para a gente, que será o pregão, tá. Além disso, né, além dos dados de inflação nos Estados Unidos às 9h30, teremos estoque de petróleo às 11h30 por lá também, tá bom. Então, esses dados, pessoal, vão servindo aí para o mercado, para os investidores em geral, né, ao redor do mundo todo, ajustarem as suas últimas expectativas ali, né, essas últimas posições para a semana que vem. Semana que vem deve ser aí a primeira, o primeiro corte de juros pelo FED, né, então o mercado já precifica isso, e vai pegando esses últimos dados aí para calibrar as suas posições, tá. Tivemos ontem inflação aqui no Brasil, hoje inflação nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar. Semana que vem teremos a super quarta. Para hoje é isso, Perina. Boa, é isso aí, então. Então, vamos lá. Vamos falar aqui de Ibovespa, que ontem respeitou suporte ali, mas tivemos alguns pontos ali de aversão a risco que precisa ser tomado. Cuidado aí. Então, vamos lá. Solta a vinheta aí. Vamos para o Ibovespa. Vamos lá, então. Tem gente, já comentou aqui, Ibovespa acabou respeitando o suporte, né, bateu ali 133.700 pontos, voltou de novo, acabando fechando acima dos 134.000 pontos. Sobre o olhar, isso aí aconteceu também com o índice Small Caps, tivemos também uma recuperação. Sobre o olhar do índice como um todo, a gente pode olhar que foi positivo, quer dizer, pelo menos respeitou o suporte. O ponto só que me chamou a atenção foi a forte alta do dólar ontem. Então, sob o olhar do estrangeiro, esses índices foram perdidos, os suportes, tá? Então, o dólar, por exemplo, subiu 1,60, voltou a negociar acima de 5,60, fechou em 5,65. Então, a Bolsa, embora tenha tido aqui fechado próxima estabilidade com leve queda, né, ela caiu sob o olhar do estrangeiro e uma intensidade grande, se a gente for olhar dessa forma. O que a gente precisa entender pra hoje? 133.800 continua, embora tenha respeitado, segue pressionado o Ibovespa. Se for perdido, mais realizações. Como a gente já viu agora pela manhã, os mercados internacionais, de certa forma, estão meio que mistos, nós temos queda na Ásia, até um sentimento de recuperação, porém, esse é um ponto importante pra gente ficar de olho aí. A gente viu o dólar caindo. Dito isso, o que a gente pode olhar? Do lado pra cima, se voltar a recuperação. Enquanto não passar os 137.470 ali, que é a máxima histórica, esquece, estamos ainda atravessando o processo de realização de lucros. Então, é importante a gente ter essa paciência por enquanto, tá bom? Bom, dito isso, então, vamos então falar de swing trade. Bora aí, Igor, com você. Vamos lá, pessoal. Hoje mapeamos aqui algumas operações, né, três compras e três vendas para swing trade, já temos algumas em aberto, né, as que estão em aberto, que acionaram ontem, todas elas na ponta vendedora, então, que já está em aberto. Nós temos Bradesco, BRF, Vale e WEG na venda. E pra hoje, né, mapa aqui pra hoje, Santander, Ambev e Redidor na compra, né, Redidor já é um nome que está repetindo aí. Por quê? Porque o setor está indo bem, esse papel próximo à resistência, indo bem a curto prazo, eu digo, né, então, vai se repetindo aí mais uma vez, e de novidade aqui, Santander e Ambev com esses pontos, tá? Então, planilha aqui na tela, pra quem quiser anotar, tirar print, compartilhar, fiquem à vontade, que Santander compre em 31,36, top 30,69, Ambev 13,41 de compras, top 12,66, Redidor 33,88, top 12,87. Na venda, pessoal, nós temos aqui alguns nomes, vou destacar no gráfico pra vocês, TOTOS, nos 2905, né, vou colocar aqui na tela pra vocês observarem, TOTOS no lado vendedor, gráfico diário, papel já muito próximo, é um suporte importante aqui, né, perdendo esse patamar pé de médias de curto prazo e também de médio e longo prazo, dentro de uma lateralização maior, próximo suporte abaixo desse será lá embaixo, nos 26,50. Então, abre um espaço considerável aqui, de 8, 9% pra quedas a curto prazo, né, o nosso gatilho, então, em TOTOS fica justamente nessa mínima, dos 2905. Outros nomes em venda, Petrobras e os Minas, né, um setor de petróleo muito pressionado, com a commodity rondando os 70 dólares o barril, né, e Petrobras já vem nesse movimento de baixa e de curto prazo, né, foi o último papel do setor a entrar embaixo, então, agora que entrou, podemos pensar também aqui em algumas vendas. Caso venha pra perder mínima de ontem, dos 37 reais, é justamente o nosso gatilho aqui nos 36,98. E os Minas, esse nome aí, já em tendência de baixa há mais tempo, né, já mais consolidado no movimento vendedor, teve esse quendo muito relevante aqui no dia do resultado, de lá pra cá, formando um pivô, voltando ao movimento mais negativo, né, o nosso ponto de venda é caso renove a mínima do ano, dos 5,65. Tá certo, pessoal? Então, já temos esses nomes aqui em destaque, os mais, né, próximos à região de acionamento são os papéis da venda ainda, né, nosso mercado em região de suporte, então as vendas ficam mais quentes para esse momento. Dependendo do que acontecer às 9h30, se o mercado melhorar, de olho aqui em Santander, que é o nome mais próximo a acionar do lado do comprador. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do IonTrader para ser informado de todos os novos conteúdos por aqui. Também assista o Dominando a Bolsa com análise gráfica ao vivo de segunda a sexta-feira. E aí, gostou do IonTrader